what's up guys eu voltei finalmente depois de dois meses e eu fiquei parado todo esse tempo por caso que eu tava com preguiça demais de fazer um vídeo e também eu não tava com muita fé não mas não importa e também eu tenho motivos para parar de postar vídeo não é só preguiça não primeiro com o divino bts do youtube não tava não deixava aparecer outros comentários ele apagava mas dizia que tinha comentário ou será é minha conta que tá travada inclusive se isso acontecer de novo eu vou largar essa conta e fazer outra ai esquece aquele outro canal que eu criei tá no segundo motivo eu já falei eu não tava com muita fé não mas chega disso vamos falar do que que aconteceu nesses dois meses primeiro de tudo eu sou viciado em sony agora e essa música de fundo eu amo e nesse meio tempo eu ganhei um porquinho da índia ah e também lembra que eu falei que o dragão e cartão não funciona mas ele tava bugado isso ai eu tenho vergonha de falar e eu tenho uma ótima notícia eu vou voltar a fazer animação de também desse combate do drag cartão tchau